E aí pessoal, Ordep Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje é o grande dia, eu estarei sorteando os que irão participar do campeonato representando a tag Team Ordep, exatamente. Eu e o CPT América combinamos da seguinte forma, serão 10 selecionados, 2 serão convidados, exatamente, serão mais 6 selecionados e 2 suplente. O que são esses suplentes? São substitutos. Então, esses substitutos, eles entrarão no campeonato caso algum dos outros 6 selecionados faltem no dia, não compareçam, não fiquem online, etc. Então, ao todo são 10. Eu escolhi 2 convidados e o CPT escolheu 2 convidados. Isso vai dar um gás a mais, porque vocês poderão estar jogando com pessoas que vocês talvez nunca imaginavam poder estar jogando. E eu já tenho meus candidatos, eu não sei ainda quais são os do CPT, eu espero que ele faça boas escolhas também. Então, vamos para o sorteio. Bom, primeiro de tudo, o CPT América encerrou as inscrições mais ou menos 4 horas da tarde. Ele colocou lá na página dele, inscrições encerradas. Então, a partir daquele momento, nenhuma mais inscrição seria validada. Infelizmente, teve gente que comentou depois, mas infelizmente não participarão. Não será dessa vez, mas haverão outros campeonatos e muito obrigado aí por vocês estarem participando. Eu estarei usando o site sorteador.com.br, que é um site muito bom. Então, assim, aqui você escolhe quantos números você quer sortear. No caso, eu poderia colocar 6 e já sortearia 6 números, mas eu vou fazer um suspense maior. Vou sortear 1 por 1. E eu não coloquei nome, eu coloquei só o ID. Justamente para você ficar naquela expectativa, tipo, convocação para seleção mesmo. O negócio é muito louco. Então, aqui eu coloco o número máximo, o número mínimo e o número máximo. E aí, dentro desse RAND, ele vai gerar um número e esse número vai corresponder ao ID selecionado. Então, assim, eu planilhei 1 por 1 cada ID aqui. Eu planilhei, então, ao todo foram 109 participantes só da minha tag. Só do Team Ordepe. Galera, vocês são demais. Muito obrigado. Eu espero, meu, que os 6 selecionados, mais os 2 suplentes aí, possam estar representando bem essa tag. E olha a resposta que vocês têm, meu, quase 110 pessoas se inscreveram aí para participar do Team Ordepe. Então, é uma resposta grande. E eu já vou falar aqui os meus dois convidados. O primeiro é o Eloy, o Eloy Mito. Ele vai ser um dos meus convidados. Muito obrigado, Eloy, por querer representar a minha tag. E o segundo será o Malouqueiro, do Champions League. Muito obrigado também. Ambos jogam muito e vocês poderão estar jogando junto com eles. Uma coisa muito bacana. Uma coisa que poucos têm o privilégio. Então, vocês já sabem de cara quais são os meus dois selecionados. O 44, o Eloy. E o 95, o Malouqueiro. Esses dois serão coringas. Então, se porventura, no sorteio, cair o número 44 ou o número 95, eu vou estar sorteando novamente. Só para vocês saberem. Então, eles agirão como um coringa. Outra ressalva importante, galera. Que esses números que têm o X na frente, é justamente os que começam com zero. Então, o Excel meio que ele come esse. Então, não ficaria 0, 84, 90 e 81 nesse exemplo. Ele ficaria só 84, porque ele comeria o zero. Então, eu coloquei um X na frente. Mas, se você... Esse ID, lembre-se de conferir se tem um X. Se tiver o X, é só tirar. Então, cada linha aqui representa um ID. Eu já tenho o tabelado. Então, através disso que eu vou selecionar. Então, o número mínimo é 1. E o número máximo, 109. E, através disso, a gente vai fazer o sorteio de 1 por 1. Então, aqui eu vou no site e coloco de 1 a 109. E, agora, assim que eu apertar o botão Sortear, ele vai me gerar um número. Esse número vai corresponder a um selecionado. Irei selecionar 6. E, no final, selecionarei mais dois suplentes. Que isso fique bem claro aí para vocês. Então, vamos aguardar o sorteio. E, no final, eu dou as instruções adicionais. Então, vamos lá. Quem vai ser o primeiro número? Primeiro número 59. Vamos conferir aqui o ID 59. É esse... Opa! 59. É o 5754. Deixa eu pintar ele aqui. 5754. Beleza! Segundo sorteado será... Número 51. Meu, é muito rápido esse sorteador. Número 51. Vamos pintar aqui. 51, segundo selecionado. Vocês já estão dentro do campeonato. Parabéns aí. Vamos para o terceiro número. Sortear número 22. Número 22. Quem é o 22 aí que vai estar representando o Team Your Depp? É este ID. Eu não coloquei nome justamente para fazer o suspense. Porque eu estou ligado que vocês não têm o seu ID de cabeça. Então, vai ser muito mais emocionante. Então, número 22, terceiro. Vamos para o quarto. Número 41. Quem é o número 41? É o ID 1227. Seja muito bem-vindo ao Team Your Depp. Então, esse é o quarto. Vamos para o quinto. Sortear número 3. Caramba, isso que é bacana nesse sorteador. Ele vai jogar um número muito aleatório. Ele não vai ficar dentro de um rangezinho. Ele pega, abrange tudo. Então, número 3. O terceiro que colocou a tag Team Your Depp. Olha só que bacana. Meu, seja muito bem-vindo aí a nossa Team. Espero estar sendo bem representado. Então, aqui já foram. Só para conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou sortear o sexto. O sexto participante do torneio. Team Your Depp vs Team CPT América. Bom, que rufem os tambores, galera. Boa sorte para todo mundo aí. É 1, é 2, é 3. Nossa, número 2, meu. Quem é o segundo? Esse daqui, ó. Lembrando que esse daqui deverá tirar o X, entendeu? Considere só depois do X, do X em diante. Então, esses foram os selecionados. O 2, o 3, o 22, o 41, o 51 e o 59. Aos demais, galera, ainda tem a chance de ser suplente. Então, vamos agora sortear os suplentes. Vamos lá. Deixa eu dar uma atualizada na página. Para zerar. De 1 a 109. Opa, 109. Beleza. Agora a gente vai selecionar os dois suplentes. Que também são muito importantes para o campeonato. Conto com vocês também. É 1, é 2, é 3 e... Número 59. Vamos ver quem é o 59. 59 já foi sorteado. Olha que zica. O moleque ia ser sorteado duas vezes, meu. Não sei se é excesso de sorte. Não sei se é cur virado para a lua. Vamos sortear de novo. É 1, é 2, é 3. Número 20. Quem é o número 20? Quem é o número 20? Número 20. Você é o nosso suplente. Está até de verde aqui. Porque você é o meu primeiro suplente. Lembrando que é por ordem. Então, o primeiro suplente tem a preferência. E o último aqui. Eu já gostaria de agradecer a todos os 109 que fizeram parte. Entendeu? Que fortaleceram. Vocês são demais. A força que vocês proporcionaram. Eu não sabia que eu tinha tanta força assim. Graças a vocês eu sei aonde eu estou chegando. E sei que eu posso ir muito mais longe. Eu vou me esforçar demais para isso. Galera, boa sorte no último suplente aí. Espero que também possa estar representando bem a tag Teamordep. O senhor DEP. Pã! Número 83. Agora subiu bem. 83. Cara, então são esses selecionados. Vocês poderão estar jogando aí na mesma team. Do Maloqueiro, do Champions Nation e do Eloy Mito Então, olha a oportunidade que vocês têm Eu não olhei cadê, não olhei nada Eu confio em todos os meus inscritos e eu sei que eu estarei sendo bem representado Galera, qual que é o próximo passo? Eu vou disponibilizar, tá? Essa planilha aqui pra vocês Da forma que está aqui, ó Vou até salvar ela Salvar, beleza, beleza, salvar Não, não quero... isso, quero salvar aqui Dispositivo, no dispositivo, na pasta downloads Beleza, vou salvar aqui na pasta downloads E vou upar esse arquivo E vou disponibilizar pra vocês, pra vocês compararem Da forma que está aqui, entendeu? Vocês vão poder comparar pra ver que não tem nenhuma falcatrua, tá galera? Então assim, qual que é o próximo passo? Vocês já foram na página do CPT, entendeu? Já colocaram na inscrição lá O ID, o print E qual a tag vocês representariam Qual o time Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão acessar o link abaixo Vão ir na minha página Entendeu? Porque agora a gente precisa dividir O que é CPT, o que é ORDEP Vocês vão na minha página E na última postagem Na postagem fixa que está lá Eu vou deixar uma postagem fixada lá Vocês vão colocar novamente o ID De vocês, os selecionados E vocês vão falar Se vocês foram os seis iniciais Ou se vocês são o suplente O nome, né? Eu já vou puxar pelo nome E aí eu vou comparar Se são vocês mesmo Eu vou ir lá na página do CPT América E vou comparar Ver se todas as informações casam Depois que todas as informações forem casadas Bonitinho Aí a gente vai estar estudando Pra montar um grupo Entendeu? Porque a gente vai estar divulgando Agora as regras E a qualificação de cada um Então quem vai disputar com quem A gente vai também trabalhar com sorteio Galera, fiquem muito atentas As regras, tá? A forma que vai ser sorteado Lembrando que serão X1, mata, mata Entendeu? Então Um do meu time Cairá com um do time do CPT E vai ser X1 Vai ter as regras E aí na eliminação A gente vai separar Novamente vai fazer X1 Então vai ter O pregão Ali Inicial Vai ter as quartas de final Vai ter a semifinal E vai ter a final Que sairá o grande Vencedor Então quem foi selecionado Parabéns Quem não foi selecionado Meu Muito obrigado de coração E terão outros campeonatos Fiquem antenados Que amanhã pode ser você Tá galera? Então Corre lá Vai na minha página E comenta Na postagem fixada lá E eu fico aguardando No mais é isso Galera Fiquem atentos A página do CPT E a minha página Que a gente estará divulgando As regras Eu já tô finalizando aqui Com ele as regras E já vou tá Lançando na página E aí vai ter data Vai ter O sorteio Vai ter tudo Entendeu? Vai ter tudo Na página Se der tempo A gente faz um vídeo E a gente tá querendo Agendar O campeonato Para domingo Então possivelmente Será domingo A partir Das Duas horas da tarde Na descrição Também eu deixarei O canal do Eloy E o canal do CPT E se o maloqueiro Também tiver canal Também ficará na descrição Aí pra vocês Estarem se inscrevendo No mais é isso galera Eu espero que Meu Vocês tenham ficado felizes Aí quem foi selecionado Parabéns Seja bem vindo Ao Teamordep E se você não foi selecionado E quer continuar Fortalecendo a tag Essa tag Pegou Eu gostei dela E eu vou tá usando ela sempre É Teamordep Fortalece lá Que tamo junto É nóis Já vai lascando o like E é isso aí Valeu Falou Fui Piu